O programa hoje está no Colégio Santo André e nós vamos bater um papo com o diretor do ensino médio, o professor André Matos. Que bom vir aqui conversar com você sobre educação. Obrigado, a gente fica feliz, é um tema tão legal que a gente se preocupa tanto. E André, eu sei que o Colégio Santo André está passando por várias mudanças, tem reforma aí que vai deixar o espaço ainda mais confortável e ainda mais dinâmico para essa molecada interagir. Exatamente, o prédio do ensino médio está sendo completamente reformulado, uma reforma grande, climatização central, criação de novas salas de estudo, um auditório para o ensino médio utilizar para aulas interdisciplinares, para revisão, para as atividades extras do próprio prédio. Então, uma nova infraestrutura pronta para atender o aluno do ensino médio de Rio Preto do nosso colégio. E o que era bom vai ficar ainda melhor, porque já tem bastante aprovação aqui no Colégio Santo André para as melhores universidades. E agora com um prédio novo, vai melhorar ainda mais, André? Com certeza, né? A gente tem um ensino médio forte, um ensino médio que gera resultados concretos em termos de aprovação nas melhores universidades, um corpo docente qualificado do ponto de vista acadêmico e com experiência em pré-vestibular, com experiência em processos avaliativos e que dá conta de uma moçada que está pronta para essas aprovações. E aí um ensino médio com carga horária estendida, com terceira série integral, com atividade de cine-clube aos sábados, com 16 simulados por ano, material didático novo. Então, um ensino médio preparado para alunos que querem resultado, mas sem perder uma característica que nós temos, que é o acompanhamento individual, a humanização, a participação em projetos sociais, a pastoral. Então, um leque que dá a formação integral, mas que dá resultado. Vamos falar um pouquinho agora do material didático desses meninos? É, não tem, né? Uma estrutura nova, um corpo docente bom, tempo de estudo, tempo de escola e um material didático que dá conta de aprovar, que dá conta de conteúdo, que dá conta de formabilidade, formar competências exigidas nesses vestibulares todos. E aí, para isso, tem que ter um material denso, um material que dê conta de conteúdo, com uma carga de exercícios muito grande e uma boa revisão. E é esse material que a gente usa o ano que vem, né? Novo material também. Bom, esse ano os meninos já estão prontos para o vestibular, já fizeram inscrições? Já, as aprovações já começaram, tem medicinas por aí, tem direito, tem, né? Mesmo a gente ainda estando aí, né, nas vésperas do segundo dia do Enem, as aprovações já começaram. E a gente tem um ano muito promissor, né? Com uma turma muito empenhada, muito boa, que vem estudando muito, e que vai dar muitas alegrias aí para as suas famílias e para os seus projetos de vida. E para os seus professores, porque o olhinho dele até brilhou quando eu perguntei como é que estava o andamento, né? Tem coisa mais gostosa do que a colheita? Não, não tem, né? A realização do aluno é a nossa realização, né? É o empenho dele, o nosso trabalho, infraestrutura, família juntos, para que em conjunto os projetos de vida desses estudantes se realizem. Legenda Adriana Zanotto